A gente mora aqui na cidade e a gente sabe que eles não estão só lá na Amazônia, tem um monte de coisa, tem um monte de bichinhos aí ao nosso redor, né? Mas que a gente precisava procurar conhecer melhor, né? Como é que você faz esse trabalho? Eu acho que tem muita coisa que está ao nosso alcance e que não é feita da forma que poderia ser feita. Porque nem todo mundo quer falar da Amazônia, todo mundo ficou indignado aí com... não sei porquê, né? Porque acontecia sempre, mas dessa vez eu achei legal. Falei, pô, o pessoal se empenhou. Mas eu já meio que sabia que essa febre cai, né? Fica no sensacionalismo. Porque o que a gente precisa não é tweet, não é pintura de girafinha na cara da Amazônia. A gente precisa que a pessoa jogue o lixo no lixo. A gente precisa que a pessoa reduza o consumo dela, tanto material como repense também. Eu não sou vegano, eu sou totalmente contra você impor alguma coisa para as pessoas. Mas você precisa comer carne todos os dias, sabe? Você pode tomar uma atitude aí para produzir um impacto menor através das suas mudanças, tomando um banho mais rápido. É isso que eu tento passar, é isso que eu tento passar com os meus animais. Você não está contribuindo, por exemplo, para o tráfico de animais. Ah, reclama da Amazônia, mas ah, quero ter o bichinho, cem reais lá na esquina. Entendeu? Aí já... Aí que moral você tem para falar da Amazônia? É. Então as atitudes elas têm que vir do que está ao nosso alcance. E também cobrar, porque a gente elegeu pessoas. A gente digitou ali cinco vezes, pelo menos, as últimas eleições. Foram dois deputados, tem governador também, não foi só presidente. Tem que cobrar todo mundo que a gente elegeu nessa questão que é muito importante. Tem que ter um debate sério sobre essa questão de Amazônia, de meio ambiente. Não ficar aí querendo lacrar nas redes sociais com essa temática. Tem que ter um achismo também, né? Muito achismo. Apareceram vários especialistas, principalmente a... Perdão falar, mas a Anitta, o que ela fez com essa situação foi lamentável. É, né? Ela se... Ela rebolou pela Amazônia. Salvou tudo. Salvou tudo. Que tipo de influência, que tipo de heroína estamos criando, né? É.